Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o segundo bloco da entrevista com o Guilherme Arentes, um compositor tão importante que a gente decidiu dar um tempinho a mais para a nossa conversa. Guilherme, a gente tem o clipe do Aprender a Jogar, da Elis, e o João Marcelo Bosco, que ele me falou que você tentou matar ele, foi isso? Não, eu tinha uma moto que eu me achava, que eu ia ter uma moto no Rio de Janeiro, essa moto ficava guardada no Hotel Meridiem, e quando eu ia para o Rio, eu pegava a moto para rodar pelo Rio para não ficar pegando táxi. E eu fui então para a casa da Elis, no Joar, e a Elis estava até preparando um peixe, uma moqueca, eles eram boas cozinheiras, e era uma dona de casa, assim, muito... Se você acha que a minha mãe cantar bem, é porque você não a viu cozinhando. Era uma pessoa de muitos talentos, ela mostrou as coisas do Vinícius, tapes do Vinícius, isso aí foi muito importante para mim, ela era fascinada pelo Vinícius. Mas aí eu fui dar uma volta, posso levar o João Marcelo para passear? Isso, o Joar é tudo montanhoso, a moto já estava empinada para cima, quando eu saí, deu um repique, assim, a moto disparou, eu não sabia guiar. E aí o João caiu para trás, foi um risco muito... Imagina o filho da Elis morrer na minha mão, e a gente caiu com moto em cima da gente, mas a sorte dele, eu me machuquei todo, porque a moto me cortou a perna, mas o João caiu embaixo de mim, então não aconteceu nada com ele, mas ela ficou irresponsável. Ela não quis... Irresponsável. Ela falou, vocês são os irresponsáveis, mas graças a Deus não aconteceu nada. Você já namorava com a Elis? A Elis foi uma coisa muito breve, né? Breve porque ela era uma pessoa, ela queria muito alguém para pegar o condão da banda, e para... Ela sempre trabalhou dessa forma com o César, né? E com o Ronaldo, né? Então uma simbiose, assim, artística, né? E eu nunca acreditei muito nisso, em simbiose, casal de artistas, assim, eu nunca... Eu achei que não é assim que funciona. Esse papel de vengale, né? É. Então ela chegou para mim querendo que eu fosse, montasse a banda e ensaiasse com a banda, mas era uma banda de cobras, Dudu Portes, o Natan, o Pedrão... E o próprio César, ele é um pianista refinadíssimo, estudou na Europa, tudo... E é um cara com aquela categoria que exigia, eu falei para ela, eu sou apenas um compositor de auditório, e que deu certo a nossa música, mas... E aí, mas houve esse lance de afetivo, porque a Elis era como uma irmã comigo, assim, a gente tinha uma afinidade fraternal, era como se fosse... Ela era muito parecida com a minha irmã Ana, a mais velha, entendeu? Eu me identificava muito, porque eu via a Elis muito novinha, a Elis estourou muito cedo no mercado, ela era um fenômeno, né? É. E lógico que eu fiquei encantado pelo todo que representava, por exemplo, eu via a Elis interpretando Se Eu Quiser Falar Com Deus. Isso aí foi um dos momentos, assim, mais incríveis da minha vida musical, que eu estava sentado no cantinho, assim, do estúdio, e ouvindo aquilo, aquela mulher com o microfone na técnica, ela matou a música, foi uma choradeira, aí até o diretor, o Maiton Bahia falou, vocês gravaram isso? É cópia já, parou, encerrou a sessão, vamos comemorar, que isso aqui está um absurdo, e ela estava chorando muito, porque ela queria muito essa música para ela, que Se Eu Quiser Falar Com Deus, que aliás é um absurdo a música, né? Mas o Gil gravou antes. Ele tinha oferecido para o Roberto também, né? Ah, mas o Roberto nunca ia falar com Deus, ele é alto demais, né? O Roberto é muito chato com essas coisas. E tem uma história que o Roberto pediu para eu mudar uma letra, né? Que eu falo, eu quero crer que através de um grande amor, um homem pode se encontrar com a perfeição do sábio. Ele falou, ó, quero crer, ou o cara crê ou não crê, bicho? Ou tem a fé ou não tem? E aí eu falava, um outro pedaço que ele falava, eu falei, mas hoje eu sei que através... Ele pediu para eu colocar, mas hoje eu sei que através de um grande amor... E eu sei que ele pediu para eu mudar algumas coisas, eu mudei de bom... Tem um pedaço que ficava melhor do meu jeito, mas um outro ele tinha razão. E eu falei, pô, por isso aqui a emoção de ter uma música com o Roberto era tão... Mas ele é todo grilado com essa burilação, assim, para não ter coisas que... Ah, em que eu falo assim, por um mundo que jamais compreenderei com meus olhos de criança. Pô, bicho, através de Deus, por um mundo que eu sei compreender nos meus olhos... Não, é por um mundo que jamais compreenderei. Porque hoje, depois de tudo que ele viveu, até em relação à fé, ele gravaria. Por um mundo que jamais compreenderei, né? Mas talvez naquela época ele estava muito caro, mais carola. Sim. Teve algum... Não precisa falar o compositor, o intérprete, mas... Teve algum caso que quiseram mudar uma letra tua, uma melodia, você falou assim, olha, ou grava assim, ou não vai. É, teve, não, teve no Baile de Máscaras, que eu falava, e se consumiram e se violentaram no fogo e paixão da fúria e do medo dos peitos sófregos de afeto. Aí o censor, que era o Zé Vieira Madeira, não gostou do verbo violentar. E eu falei, mas eu perguntei para o Paladino, que era o Antônio Paladino, por que que o cara... Ele diz que é um verbo muito violento. É a censura, né? Eu falei, eu não vou mudar nada. É, essa música não vai passar, hein? E aí acabou passando. E aí entrou na novela e eu falei, vai assim mesmo. Mas aí a novela não deu certo, que era o Espelho Mágico. Sim. E saiu do ar rápido com os Tarcísio Mera. Tarcísio Mera, com Glória Menezes e tudo mais, e com a minha música, Glória Menezes das oito, e afundou como um Titanic. E eu era um dos músicos da novela. Para usar uma metáfora, né? Que você não gosta. Mas tem isso também. As pessoas pensam que é só sucesso. Não, é só sucesso. Não é só sucesso. É muito mais fracasso do que sucesso. Sucesso é uma coisa... É por isso que, às vezes, os artistas se acostumam com sucesso e achando que há esse mito da infalibilidade, né? E ele cai no primeiro erro da gente. E a gente mais errou do que... Conseguiu furar... Quando falo... Ah, por que você não faz um disco só de grandes sucessos? Porque o sucesso é fortuito, ele é circunstancial. Há um investimento que alguém botou um dinheiro, houve um anúncio de jeans, houve um jabazinho numa coisa. Então, isso aí é tudo muito circunstancial. E a música que significa, às vezes, não é a conhecida, né? É por isso que é bom as pessoas... No meu documentário do YouTube, né? Que o canal é Guilherme Arantes Oficial. Eu conto a história dessas músicas laterais, que são as pedras do lado da pirâmide. O topo é bonito, mas... Sem essas outras, a pirâmide não sobe. O Brincar de Viver, que a Bethânia gravou, isso já é o efeito do fato de uma grande etéptica como a Elis ter gravado? A música já existia com o John Lucien, Where Do I Go. É uma música linda. O John Lucien é um cara genial das Ilhas Virgens Britânicas, que já faleceu, inclusive. E ele veio se hospedar na casa do Guto Graça Mello, era muito doidão. Sim. E estavam compondo e tudo, e ele deixou essa canção na mão do Guto. Guto, podemos fazer... Vamos fazer uma versão? Aí ele me chamou. Aí eu peguei a sinopse. A sinopse é, no fim, lá as meninas chamam, e aí vai descer uma... Por isso que é Quem Me Chamou. De onde veio esse Quem Me Chamou? É porque as crianças chamavam essa Nossa Senhora, uma mamãe Oxum, que descia abençoando no fim. Muita gente acha que há um entreguismo ao prazer, de um conformismo da Bethânia, depois de tanta... Uma carreira tão cheia de significado. Dela falar, aí eu desejo amar a todos, desejo estender o meu amor a todos, como eu sou feliz, eu quero ver feliz. Então essa felicidade muita gente vê como uma bolha que teve nos anos 80, em que os artistas ácidos e importantes se tornaram educorados. Virou tudo o Dara, né? É, mas a verdade é que uma Nossa Senhora, as pessoas têm que olhar no contexto que era uma divindade chegando e propondo um amor universal, compartilhado. Como eu sou feliz, ela é uma deusa, ela é feliz. Não é a Bethânia que é feliz, é a Nossa Senhora que está descendo, ela é feliz, plena. Eu quero ver feliz a todos no meu caminho, né? Então eu acho que a música ficou maravilhosa. O arranjo do Lincoln foi contar muito, porque eram músicos... O Lincoln e o Vete. O Jamil, o Jones no baixo, o Robson Jorge da guitarra, o Lincoln ali naqueles pianos, aquilo, e aquelas teclados. E foi um momento muito bonito, e a emoção de eu escutar a Bethânia cantando foi uma coisa inacreditável, né? Para mim, eu ajudei a fazer isso aí. Eu fiz uma parte pequena, que é a letra. Muita gente, quando fala da música, não fala o nome do John Ossian. Ouvimos Brincar de Viver de Guilherme, mas é injusto, né? E Pedacinhos? Pedacinhos é uma das melhores canções de despedida. Eu acho. Acho que porque ela propunha na época que ainda a despedida de um casal era sempre carregada de uma carga muito de preconceitos e ainda de estigmas. E eu proponho uma coisa que a Deus também foi feita para se dizer, não é só eu te amo, olá. A Deus também foi feita. Então isso é uma sacada leve para uma geração onde o divórcio, a separação já começava a ficar mais relaxada, mais plausível. Quando esquece do prazer, quando se perde a noção do prazer, que foi assim que foi criado o casal para ter alegria junto. Então essa distração do prazer, eu acho que ela impõe uma... que é melhor você... Isso aí foi muito copiado, né? Dos pedacinhos, para que ficar juntando? Tanto é que o Antônio Cícero, quando fez o... Eu acho um dos versos mais bonitos e mais tristes que você já fez. Para que ficar juntando pedacinhos? Eu tenho certeza que era para ser o Pedacinhos, mas ele não quis pôr... Não quis dar o braço a torcer. Como é que é? Quem vai colar nos tais caquinhos... Os tais caquinhos do velho mundo. De uma boa música, né? Essa é uma música linda da Marina. Mas eu acho que eu inspirei muita gente. E o Nelsinho, na época, veio falar comigo. Essa aí é mortal. Porque ela é black music misturado com bossa. E o Pedrão Baldanza, que tocou com a Elis, ele fez esse baixo black, com um slap de baixista. Aí ficou uma matadora a música. E o Theo Lima fez a bateria. Então eram dois blacks, da cultura black, tocando comigo. Então é por isso que eu acho que a cultura black eu devo muito a essa... Não sei por quê. Tem alguma coisa... Quando eu era bem menino, que tinha bastante cabelo, eu tinha um monte de cabelo pixaí atrás. Tem algum pé na África aí na minha história. Deve ter. Um dos grandes discos teus, para mim, é o Despertar, de 85, de onde saem Olhos Vermelhos. E é um disco corajoso, porque é um disco que você lança quando todo mundo só queria saber do rock nacional, do novo rock nacional, RPM, Legião Urbana, Paralamas. Ao mesmo tempo, é um disco que tem uma veve roqueira, mas mesmo Olhos Vermelhos tem uma parte que parece samba, né? De manhã, nossa, samba... É, é engraçado, né? Esse disco, eu ouvia muito o Tangerine Dream, gostava muito do Trevor Horn, que é o produtor inglês que eu achou. Que era do Buggles, e foi do Yes também, né? Tinha feito o Frankie Goes to Hollywood, né? Produtor de coisas louquíssimas, né? E aí me apresentaram para um produtor que também tinha o mesmo gosto musical, que era o Lauro Salazar. Esse rapaz foi muito importante para mim, porque ele tinha uma expertise de teclados e de eletrônica que eu não tinha. Ele era um menino muito rico, o pai dele tinha uma firma de navegação, de construções de estaleiros. E era uma família alemã, Wussmann Salazar. E ele era um concertista, ele tocava Chopin, mandava avelista, essas coisas. Ele tinha um piano Steiner na sala. E eu logo reverenciei um grande músico na minha frente, né? E a gente se deu muito bem. Eu acho que é essa receptividade também, de você aceitar alguém que no momento é melhor que você. Esse cara é bom. Ele falava para mim, eu nunca vou ter filhos, para não ficar com a técnica capenga que você não está tocando mais nada. De tanto carregar nele, que faz mal para o... Eu falei, Lauro, menos. Ele falava, eu não entendo como eu não faço sucesso. Um pianista medíocre como você faz o maior sucesso. Eu falava, eu não sou tão medíocre assim, vai. Eu faço as músicas aí, tem a minha jogada. Com todo respeito, comparado ao Luiz Esquiavon, que fazia sucesso na época, você era o... Não, mas o Esquiavon é bom. Não, mas a técnica pianística não tem no disco da RPM, né? Tem muito mais programação. O piano tem que afundar a mão. E ele é pesado, é difícil. Tem que ter preparo físico ali. O piano não é uma coisa levinha, é uma coisa que exige muita musculatura. E eu tenho essa mão de pedreiro, que é curtinha a mão, mas é de encanador, de abrir cano, de abrir rosca. Eu sempre gostei desse lado operário. Então, quando eu ataquei o pop, essa pegada matadora, delenhadora, assim, ela me ajudou muito a construir uma história. Porque é um basicão, como é a guitarra do Kate Richards, né? É uma coisa que vai na veia, assim. E o Lauro não, já era mais todo delicadinho e tal. E fizemos esse disco todo na mão. Não tinha sequenciador na época, não tinha computador. Nós tínhamos as baterias eletrônicas, que faziam o ritmo. Mas a maior parte das coisas era tudo no dedo, baixo no dedo. Tinha que ter muita precisão, né? Então, essa é a marca desse disco, que é um disco... Eu ouvia muito Human League. O Human League é genial. Eu ouvia Everything But The Girl. Ouvia muito também o... Como é que é? Aquele disco noir. La Bette Noir, daquele do Roxy Music. Como é que é o nome do... É, Brian Ferry. Brian Ferry. Adorava, achava chique o Brian Ferry. Nessa época já tinha coisas tipo Joe Jackson com Stepping Out. Já estava saindo Spandau Ballet, Style Council. Tudo muito teclado. Mate Bianco, que eram músicos. Coisas do Brasil que você faz. Que é um... Já é um flat, assim... Não é nem mais um flat, é um namoro definitivo com a Bossa Nova. Vem dessa experiência inglesa ou vem de uma... É, nós... Você está ouvindo o tempo todo. Mate Bianco, é... Astecão. Astecâmera. A Xadê, não? A Xadê, pra mim, é... Foi eleita, acho que é uma das mulheres mais influentes do século XX. Pra mim, é um absurdo a Xadê. Não só a voz dela, a figura, a composição, a personalidade. Putz, ela é muito influente. Então, eu adoro o Xadê. E as nonas do Coisas do Brasil. Não te conhecer. Aquilo é pura Xadê. Mas quem gostou muito foi o Tom Jobim. Uma vez tem uma reunião na casa do Chico Buarque, lá, sobre o direito autoral. Estavam muitos artistas. E o Tom veio falar comigo, o charutão, assim, veio falar. O Arantes, essas são as coisas do Brasil aí, hein? Você é batuta, cara. Você é... Batuta é bem da geração dele. Você é batuta na harmonia, ó. Você veio bem. Você é um cara da bossa, hein? Você tem essa sua raiz. Explore mais que você vai colher muito... Pô, eu ouvi isso aí do Tom Jobim. Realmente, você guarda pra você. Não precisa nem contar pro mundo. Mas eu conto porque depois, mais tarde, eu encontrei várias vezes o Jobim. E uma vez encontrei com ele na Rua Peri. Ele tava sentado na calçada, assim, jogando umas pedras no meio-fio. Lá na subida da Lopes Quintas. Eu ia na casa da Diléa Frate. Pra Diléa fazer um texto pra mim, uma coisa, um release. A Diléa trabalhava com o Jô. E no caminho eu encontro o Tom Jobim, chateado, assim, olhando, jogando a pedra no chão e sentado no meio-fio. Eu falei, maestro, pô, no meio da tarde era uma quarta-feira, três horas da tarde. E aí eu sentei ali e fiquei batendo papo até anoitecer com o Tom. Ele falou, é... Essa analonta não me deixa beber, não posso fumar o meu charuto, sei lá, tô com o saco cheio, só remédio, só médico, tô com o saco cheio. Aí a gente deu umas risadas, ele ficou leve. Mas era um cara muito jovem, muito próximo, fácil de... Tom era um doce de pessoa. Eu acho que essa perda realmente eu senti. Quando ele morreu, eu tava na casa da Rita, eu falei, eu vou lá ver o Tom, vou fazer homenagem. E eu embarquei no avião da ponte aérea, no velho Eletra, da ponte aérea, e ainda, acho que ainda tinha Eletra. Sim. E estava a Leila Pinheiro no lugar do meu lado, logo quem, nós fomos que nem... Ali nós todos nos tornamos irmãos, eu adoro a Leila Pinheiro, achá-la uma... Ela fez uma belíssima versão de O Brasil, que ela cita o garoto de companhia. Ela gravou agora o Você e Em Mim, que é a minha música, uma das músicas do Condição Humana. E eu sei que aí nós fomos juntos, como irmãos que somos, na música e no espírito, né? Chorar na beira do caixão do nosso pai, que é pra ela, então, o Tom Jobim, ela conviveu musicalmente com ele e tudo. E eu senti muito a morte do Tom, eu chorava, chorava, meu Deus do céu. Pedaço de mim tinha ido embora. Foi uma falta, realmente faz uma falta no mundo, Tom, né? É, muito. Até mesmo por esse discurso pela natureza, que ele tinha como poucos, assim. Mas o Tom vinha chateado com o mercado também, porque ele queria fazer os trabalhos dele, e os caras só queriam fazer coletâneas e revisitar o passado. É o mesmo problema de todo mundo, né? Que hoje só piorou, né? O De Mestre Pra Mestre, você tem uma versão de The Secret Life of Friends, chamada O Espírito Secreto de Uma Vida. É essa obra. Eu posso falar do Civil Wonder, que é espetacular. Esse disco é assustador, né? De uma beleza. Eu conheci esse disco na casa do Vinícius Cantuária. Eu ia muito lá pra casa do Vinícius pra ficar batendo papo. Ele morava no Jardim Botânico. É uma pessoa muito intelectual, legal, o Vinícius Cantuária. E ele me mostrou pela primeira, olha, ouve isso aqui, isso aqui é o supra-sumo do divino, né? E essa ideia ficou guardada. Um dia, no disco Castelos, eu falei, eu vou fazer uma versão praquilo que era tão bonito. E eu já trabalhando com essa coisa da água, do planeta água, do... Eu tinha feito a música pro Gabeira. Quando o Gabeira se lançou pra prefeito do Rio, teve aquele abraço na Lagoa. Era o lançamento do PV, Partido Verde, no Brasil. E o Léo Neto me convidou pra fazer a música do Gabeira, que é o Imagens, né? E eu nunca me arrependi disso. Me orgulho muito. Gosto muito do Gabeira. Acho que é uma pessoa que passou até mesmo pela política. E é um grande pensador, uma pessoa influente do Brasil, né? Bom, com tudo isso, o Secret Life of Plants, eu falei, vou chamar o Gil pra gravar. E aí, o Gil prontamente, vamos embora, vamos nas nuvens, e ele pôs a voz e o violão. Mas a letra ficou muito boa, acho que ficou bonita essa versão digna e simples. Um piano, um violão e as nossas vozes, né? Tempos depois eu fui agradecer ao Gil. E levei um violão pra ele de nylon. Não, violão de aço. Ele falou, eu perguntei, você tem algum instrumento que você não tenha? Porque ele tem tudo, né? Ele falou, é, eu não toco violão de aço. Não tenho um violão de aço. Aí eu falei, então eu vou, você aceita? Não, não precisa. Mas eu sei que eu fui lá no Maxi de Plaza, toquei lá. Falei, Gil, eu vim trazer o seu violão. Ah, não precisava isso. Sobe aqui. Aí eu fui lá na suíte dele. Ele pegou o violão, começou a afinar. Isso era umas três, quatro horas da tarde. Gil tinha show naquela noite. Ele mandou ouvir um chá. Botou o chá lá e começou a tocar. Tocou o repertório inteiro dele só pra mim. Olha que privilégio. Na verdade, o presente foi pra você, né? Eu tive um show só pra mim, do Gil. É uma figura sábia, sabe? Eu acho o Gil um grande brasileiro, assim, um cara maravilhoso. O Condição Humana que você lançou recentemente é um outro grande disco, né? Foi bom pra mim pra... Por em dia, as coisas ficam um disco, assim, compacto, né? De informação. E um disco conciso, objetivo. E abriu todos os caminhos de novo. Caminhos que eu nunca tinha trilhado. Eu nunca tinha sido um sucesso de crítica das pessoas receberem tão bem. Mas o tempo passa, a gente se transforma também e a própria imprensa também vai numa dinâmica. E, de repente, houve uma sinergia. E esse disco me deu um significado de amarração. E ele prepara justamente esses 40 anos da carreira. Mas é um disco muito pessoal. Eu fiz pra mim, pra eu gostar do meu jeito. Com paciência. Como eu penso em fazer disco progressivo. Partir pro progressivão, fazer um disco viajero. Dark Side of the Moon. Você tinha que me falar mesmo. Eu tenho vontade. De um tempo que, quando o tempo para, esse tempo absurdo que nós vivemos, do relógio, dos três minutos na rádio. É música pra tocar em lugar nenhum. Mas, às vezes, essa música, que não é pra tocar em lugar nenhum, acaba tocando em todos os lugares. Vocês sabem que o Pink Floyd foi até tema do Jornal Nacional. Com o Atom Heart Mother, né? Então, o Condição Humana, ele abre essa perspectiva. Que agora já tem estúdio. E a gente já tá dominando um pouco mais da produção independente da distribuição, das mídias atuais. Eu tive que correr pra alcançar esse mundo veloz. Eu tava muito barroco. Mas o que me surpreende em você é justamente esse teu ouvido aberto. A gente tem o áudio, por exemplo, do você tocando The Boy With A Thorn, In His Side. Do Smiths, que era uma banda que, por exemplo, era a antítese do progressivo. Essa música me diz respeito porque eu sofri muito bullying na escola. Apanhei muito na escola porque eu era o menino mais novo. A minha mãe me pôs no primário com cinco anos. Quando chega no ginásio, no colegial, que aí a testosterona da garotada tá flutuando. Se precisa dar uma porrada em alguém. Aí eu era um dos... Um saco de pancada. Um saco de pancada. Eu não deixava muito. Eu tinha bons amigos também pra defender. Mas, por exemplo, o meu apelido era o Guigui. O Guigui... Então, toda hora eu tomava o muro de alguém. Até a hora que eu comecei a reagir, viria um delinquente no colégio, entendeu? Mas são essas coisas iniciáticas, esses ritos do masculino, né? Que me ligam a essa música, que é o The Boy With A Thorn, In His Side. Que é uma coisa... Isso aí é uma... É uma grande canção. Cortante. Cortante. É uma coisa que eu escuto isso, abre um negócio em mim. Então, eu não sei o que é. Eu sei que é um manifesto gay. Eu sei que é um manifesto da homossexualidade. Mas ele é mais que isso. Sim. Ele tem a ver com quando eu fui ferido, por exemplo. Que é a mesma ferida do Boy With A Thorn, In His Side. E o som dos Smiths era uma coisa que abria no mundo uma nova perspectiva de um empoderamento das minorias, um empoderamento de novas opções da pessoa ser de um outro jeito. Então, acho que isso permanece como um hino da liberdade de costumes no mundo. Agora, você estava falando também do piano. Voltando a falar do piano, a gente tem o Clocks do Coldplay. Eu acho que foi o pós-Britpop, foi uma das bandas que melhor introduziu o piano nesse novo rock inglês. E só tem uma cara de Guilherme Arantes. É lógico que eu adoro o Chris Martin. Eu acho ele fantástico. Eu acho ele uma banda maravilhosa. Muito melódica. Melodias bonitas. Muita coisa que eu gostaria de ter feito. Adoro, eu gosto muito. Agora, eles se tornaram mais eletrônicos e foram deixando um pouco aquela pegada de uma Britpop, assim, né? Agora já vai virando um David Guetta. Sim. Mas, mesmo assim, eu consigo gostar ainda de tudo dele. Esse disco é fantástico. É. Lógico que eu vendo ele tocando piano e esse som, eu, e aí eu ligo o rádio aqui e só escuto o sertanejo, por exemplo. Aí eu, não tem como eu não pensar, pô, eu estou no lugar errado. Entendeu? É uma, mas eu não acho que eu estou no lugar errado, porque aqui só tem um Guilherme Arantes. E lá fora tem um monte de Coldplay, né? Mas, eu acho que eu competiria bem no mercado lá fora. Eu não vi. Eu acho. Me espanta você ter falado bem da Regina Spector também, né? A Regina Spector é uma compositora que você gosta. É, eu ouvi algumas coisas, mas não é uma... Eu gosto, atualmente eu estou ouvindo o Leonard Cohen. Ah, é? Que é uma... É um cara muito estranho, muito misterioso, assim, e as letras são muito boas, né? Sim. Ele é um cara... Eu acho que... Ela é maravilhosa aí, ó. Ah, eu gosto, eu gosto de um pouco de tudo, sabe? A Tori Emmons, sabe? Tori Emmons. É demais ela. Gosto muito da Alicia Keys, tocando o piano. Não essa Alicia Keys do... New York. Empire State of... Não sei o que é. Mas a Alicia Keys do Falling, né? Mas a Alicia Keys básica do R&B, assim, ela é... Nossa, é uma gênia. É. E uma figura... Aliás, a Lady Gaga, que as pessoas acham que é uma pop star, não sei o que, na linha da Madonna, ela é uma grande compositora. E uma excelente piano. Compositora, toca bem piano, né? Então, as pessoas... É uma edição muito bem formada. Eu acho que o pop no mundo, ele é muito rico. No Brasil é que se empobreceu em função da... Dessa monocultura que a gente tem. Da coisa do agronegócio, interferindo. Imagina você concorrer com empresários da área da produção de cana, de boi. E não tem como concorrer. O cara é dono da rádio, é prefeito, foi governador. Vai ser senador, tem rádio, jornal, televisão, tem 70 carretas e mais 800 ônibus, leito. Aí ele pega um moleque desse aí, grafita os ônibus e investe 10 milhões. Para ele não é nada, é que sai do petrolão mesmo. Então, já joga 10 milhões, que dinheiro é bobagem. E aí a gente vê essa cena que a gente está vendo, onde a música é o de menos. Esse eu acho que é o problema, né? Falando em música, qual o teu próximo passo? Você vai fazer o teu Dark Side of the Moon ou não? Vou. Mas o ano que vem eu queria cumprir a minha função social, que é fazer música popular para o Brasil. Música... É complicado porque é uma charada. E o Brasil hoje, como é, né? Que Brasil é esse aqui? Mas a nossa função é fazer milagre. É ser milagreiro. Eu acho que amanhã foi um milagre. No Mundo e Nada Mais foi milagre. Planeta Água foi milagre. Cheio de Charme foi milagre. O Condição Humana foi milagre para mim. Então, não custa a gente apostar que ainda é possível fazer esse crossover social, de fazer aquela música, aquela banda, aquela Carolina, aquela Tarde Itapuã, que todo mundo cantou. Porque nesse momento você está ajudando a agregar, que eu acho que o Brasil está muito esfacelado, né? Então, o ano que vem eu venho com o Disco Popular. Eu quero muito fazer um Disco Popular no sentido Jovem Guarda, no sentido dessas músicas O Melhor Vai Começar, Deixa Chover, músicas que foram canções que abraçaram as pessoas, entendeu? Que é uma função da gente tornar o dia a dia das pessoas. Imagina se o Guilherme Arantes entrar no meio da satanejada, o da Forrosada aí, do Arrocha, com uma bela canção wagneriana, com uma harmonia de uma suíte de bar, né? E com umas cordas. Isso vocês não vão saber fazer. Aí é interessante, não é? Até contribui para uma competição sadia, do pessoal aprender um pouco a ouvir o passado. Um dos problemas do Brasil hoje é o orgulho da ignorância. Então, o orgulho da ignorância, a gente sabe por quê. O que nos levou esse orgulho da ignorância, da insapiência, do iletrado, que dizer em alto tom, eu nunca estudei, não quero saber. Aí um dia, no oeste do Paraná, eu parei num posto de gasolina para perguntar para os meninos que estavam bebendo, fazendo pega, se já tinham ouvido Jorge Benjor, Milton Nascimento. Eu nunca ouvi, nunca vou ouvir, tenho ódio de quem já ouviu. Quer dizer, não é assim que se faz um tempo melhor, né? Acho que eles estão sendo doutrinados a um emburrecimento proposital, né? É assustador. Mas acho que dá para a gente entrar lá e... Porque é quando as pessoas ouvem... Por exemplo, eu um dia fui no Tiaguinho, naquele Música Boa, e cantei... Mais um ano se passou, a galera torre... Putz, essa música é demais! Pô, como o Cassiano, que é um cara hoje que não se fala, e aquela garotada nova... Conhece. É uma música... É um cara que eu queria conhecer as histórias do Cassiano, as histórias do Johnny Alf, as histórias das pessoas... Por isso que eu estou contando a minha, para que não deixe para o mercado decidido, depois... Bom, eu como devoto de São Guilherme Arantes, espero ansiosamente por esse dia. Pô, legal! Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, e até o próximo, vejamos! Tchau, 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 tchau Obrigado.